Eita galera, o Carelli acabou dando aí uma entrevista no Link Podcast, né pessoal? Isso mesmo que vocês escutaram. Carelli revelou que a Fazenda 15 terá espião arrependido de reality show Aquecendo o Feno. Lucas Selfie, Carlos Felipe, Alex Galetti e Rosiane Pinheiro dão os seus palpites, galera. É isso mesmo que vocês escutaram. Durante a participação no Link Podcast, o diretor Rodrigo Carelli revelou um spoiler e de acordo com ele, a 15ª temporada de A Fazenda terá um espião que havia dito que nunca mais participaria de um reality show. Lucas Selfie, Carlos Felipe, Alex Galetti, Rosiane Pinheiro dão os seus palpites aí. Ingrid O'Hara, Nádia Pessoa ou Petrix, né? Será que eles acertaram, galera? Ou não? Comenta aqui abaixo desse vídeo quem você acha que vai estar aí em A Fazenda 15. Ingrid O'Hara, Nádia Pessoa ou Petrix? Comenta aí que eu quero ver o seu comentário, galera. Agora, né? Já tem aí... O Boninho também acabou descartando, galera. A Inês Brasil, né? Me deu o total aí. Foi um massacre de comentários aí sobre a desbocada Inês Brasil, que também acabou tendo polêmica com o nosso querido ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Enfim, galera. Comenta aqui abaixo desse vídeo o que você achou de todas essas conversas aqui do Carelli, né, pessoal? Fico toda hora trocando o nome de Boninho e Carelli, né, gente? Se o Carelli sabe de uma coisa dessa, se bem que o Carelli, pessoal, ele é bem mais profissional aí do que o Boninho, quando se trata de reality show, de prova, né, jogo de discórdia, lavagem de roupa suja. Enfim, galera, ele é bem mais inteligente do que o Boninho e a sua equipe, né? Então já vai comentando aqui quem você quer ir nesse reality show, galera, dessas pessoas citadas aqui.